Olá pessoas, eu sou o Miguel e eu sou o Leonardo e esse acredite se quiser é o canal PeeWee E essa semana está rolando a E3 2018, a maior conferência de games do mundo A gente está conhecendo mais sobre jogos como Death Stranding do Kojima, The Last of Us Part 2, Mega Man 11, Spider-Man e muitos outros Porém na E3 as vezes as coisas saem errado, as vezes elas saem do controle E como é bom quando isso acontece, como é bom, e hoje pra rir dessa desgraça ali, o PeeWee fez esse vídeo com os maiores fails da história da E3 Se liga aí Pra começar vamos pro longínquo ano de 2010, caralho, já faz muito tempo que isso aconteceu E lá eu estava anunciando um negócio chamado Knet Que na época chamavam de Project Natal Project Natal Lembra disso? Sim Porque Natal fala assim em inglês, né? Natal Natal Christmas Se fala Natal em inglês Eu sei, mas Christmas Eu sei, mas porque que é Project Natal Tá, Project Christmas Mas naquela época o vice-presidente da Microsoft era o Kudo Tsunoda Daí na hora ele estava lá e mostrando e falou assim É assim que funciona o Knet Olha como ele mimita bem Ó, ele vai me imitar, ele vai fazer as coisas Ele começou a fazer a parada E daí do nada o bicho começou Do nada o bicho perde o controle e se desespera todo assim Ai, vira o demônio, vira contorcido, tudo errado, tudo torto E daí, cara, é muito engraçado E sabe por que que aconteceu isso? Por quê? Porque ele queria mostrar que o boneco podia mostrar a sola Na mão? Não, não, a sola do pé Sabe o que seria bom pra ficar completo essa merda? O quê? Que eles tirassem a imagem do boneco Que tá sendo projetado pelo Knet E mostrasse o cara real Exato, exatamente isso E daí eles decidiram tocar a música mais reconhecível dos games Que é pra não dar merda Que é do Super Mario O problema é que quando a galera começa a tocar Sério, é uma merda É uma merda, eles não acertam uma porra de uma nota Parece que aquela bosta não funciona Tá todo mundo assim Aqui na verdade é assim, o começo é um cara que começa a tocar errado E daí o cara do olho, ele fala O que tá acontecendo? Foda-se essa merda, vou tocar errado também Todo mundo começa a tocar errado, parece um sequelado Parece o Eduardo Cunha tocar a bateria O grande destaque disso é o baterista É o baterista Que? É o Eduardo Cunha, não é? Não, é o Eduardo Cunha É um indiano, muito bizarro Do casete, e ele... Ah, Diggs é indiano, velho Ele tá lá... Nossa, que preconceito do caralho Ele tá lá tocando E de repente ele pensa Ah, isso aqui já tá tudo uma merda mesmo Tá todo mundo fazendo de qualquer jeito Essa bosta, então quer saber Eu vou cagar de vez E daí ele começa assim Ele começa a desmescer todas E tocar nada com nada, tá ligado? E é muito bizarro Outro momento épico da E3 2010 Foi quando, cara? Ai, essa cena é muito boa Tem um criador num game ali da Konami Takifuji Takifuji Ele veio apresentar o game dele Pra falar o quanto era incrível E ele queria que as pessoas se impressionassem Com as mecânicas do jogo dele Porque olha só que ele ia trazer Um milhão de tropas Era muita tropa Daí ele chegava, buscava e falava assim No meu game, você vê poder lutar com Um milhão de tropas Um milhão de tropas Uau! E daí ele repete isso Quinze vezes Esperando que alguém bata a palma Que alguém se impressione Mas todo mundo caga e anda Não contente, não contente ele repete One million troops One million troops As pessoas não batem palma Ele fica assim, ó Bate palma, bate palma Além disso, a Konami ainda reservou Um outro momento muito especial Em 2010 pra gente Que foi a apresentação De um outro game No palco Tinha somente um microfone E dois caras Então enquanto um cara falava O outro aguardava O problema é que Enquanto um deles falava O outro ficava tipo assim, ó A dois centímetros, sabe? Ele ficava tipo assim, ó Me beija Tá Não, ele não falava me beija Mas ele ficava muito perto E é muito assustador A cara que ele faz É muito doente mental, assim É É foda Ou ele vai matar o cara Ou é um casal gay Não tô falando que casal gay É criminoso Não entendo errado Ah, preconceituoso Voltando pra E3 de 2006 Caralho Faz tempo Faz Quando a Sony apresentou o PSP Na conferência Tava lá no palco o Kazirai Fodão Falando sobre o PSP e tal De repente eles divulgaram o preço Aí a galera brochou A galera brochou A galera tava animada Quando falaram o preço Que podia ser de até 8 mil reais Se a gente fizer a conversão pro Brasil Caralho A galera brochou total A galera brochou Mas o Kazirai tinha uma carta na manga Que era o que? Falar que o PSP Emulava jogos de Playstation E daí O que ele fala assim? Quando a gente pensa em games de Playstation Games clássicos A gente lembra o que? De Metal Gear Gran Turismo É... Sei lá Ninguém fez porra nenhuma Ridge Racer Lembra aquele? Ok Então deixa eu ir direto Apenas no jogo Imagina ele gritando Ridge Racer E o som da voz dele Equando por aquele negócio gigante E ninguém dando uma mínima Porque esse jogo Na boa Se você gosta de Ridge Racer Parabéns pra você Mas esse game não é um game fodão Um game que merece ser apresentado Se você gosta de Ridge Racer Você precisa conhecer outros jogos Ridge Racer Não bastando um japonês Passando vergonha Na conferência da Sony Vem um americano Que daí vai apresentar o que? Um game japonês Americano Apresentando o game japonês Vamo lá Parece bom Ele foi lá e trouxe o game Genki Days of Blade Que era um jogo que ele falava assim Genji Tanto faz Genji Tanto faz Genji Ele via falar assim ó Esse jogo aqui Ele tem uma dinâmica de batalha Que se inspira em histórias reais Do Japão feudal A batalha é muito real Pessoas reais Em situações reais E daí do nada Enquanto ele falava isso Aparece um caranguejo Robô So here's this giant enemy crab Um caranguejo Um caranguejo Um caranguejo Robô gigante No meio da imagem Giant enemy crab E pra quem não sabe Esse é um problema real no Japão Os caranguejos estão atacando Há meses lá O problema real O Japão ele sofre galera Com ataques de Dinossauro gigante Godzilla tá aí pra comprovar isso Ele sofre com Ataque de robô gigante Megazord E agora os caranguejos Robô gigante São a nova No terror Daquele lugar Pra quem não sabe O Godzilla é um documentário Aquilo é real Aquilo aconteceu E até hoje A gente luta Pra reerguer o Japão A cada like no vídeo Vai ser enviado Cinco centavos Para famílias no Japão Boa Ah agora mais uma vez A Nintendo aparece na lista Porque a Nintendo Ela não decepciona Ela tá sempre aí com nós E dessa vez Foi na E3 de 2004 Mais tempo Mais tempo ainda Na E3 de 2004 Tinha acabado tudo Todo mundo tinha fechado A Nintendo falou assim Acabou a nossa apresentação Pode ir embora A imprensa tava indo embora Já A galera já tava se levantando Só que daí Eles queriam causar E daí eles tiveram uma ideia Red Fitz Amp O presidente da Nintendo América Subiu no palco As pessoas ficaram realmente muito felizes. Só que, mano, a gente não contava que o Miyamoto ia aparecer também, velho. E quando o Miyamoto, ele ia aparecer o Miyamoto. Yeah, Miyamoto, caralho. Só que o Miyamoto, meu amiguinho... Ele limpia com um escudo, uma espada e ele fazia umas poses assim, se arregaçando, todo. E bem japonês, sabe? É, ele se achou o guerreirinho. Se achou o guerreirinho. O problema é que ele virou um cospobre, né? Um cospobre, porque era ridículo com a amizeta do Mario, do Cogumelo. Passando uma vergonha, assim, dá vontade de falar assim, japonês. Você vai pra cá, japonês. Cara, cara. Vai, mano. Esse aqui não foi o pior, meu amiguinho, porque foi um jogo bom. Só que foi embaraçoso, né? Foi envergonhoso, foi triste. E por isso tá no topo da nossa lista de momentos bizarros da E3. Se você gostou desse vídeo, galera, vou explicar uma coisa de como é que funciona o YouTube. Quando você gosta de um vídeo, tem um botão que o YouTube inventou chamado gostar, ou like, ou curtir. Ele pode chamar de qualquer nome. A gente chama de joinha. Tu clica no joinha, tá? Que daí significa que tu gostou do vídeo. Se você viu o vídeo e gostou, você clica nele. Se você não gostou, você clica. Por favor, clica, galera. Vocês assistem e não cliquem nessa porra desse botão. Por favor, clica. Outra parada. Outra parada. A gente tem uns 1.200 inscritos. Não é nada. Mas, mesmo assim, essa galera não costuma ver todos os vídeos do PeeWee. Não é todo mundo que vê. Porque, talvez, o YouTube não entregue certinho o vídeo para o PeeWee. Então, o que tu faz? Clica no sininho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.